Momento de poesia de Marcos Galindo Brasil Antes, porém, uma nota de Confúcio Um homem nobre tem uma mente aberta e sem preconceitos O homem inferior tem uma mente tendenciosa e fechada Confúcio Vamos ao poema agora do Marcos A Cor Minha cor não me define Se sou branco, não sou racista Se sou negro, não sou escravo Seja realista A sua arrogância não me atinja Desça do pedestal e me enfrente como tal Calça-sandália da humildade Minha tranquilidade mostra que o meu sangue é vermelho Minha negritude mostra que o meu sangue é vermelho As minhas atitudes são navalha Trespassando o seu ego inflamado Eu abaixo a minha cabeça para ser coroado Eu ergo a minha cabeça sobre o céu nublado Tempestades não me atingem Suas palavras não me afligem Deus, o ser superior, só semeou amor Então me abraça Não sejas, Judas, aquele que morreu engasgado Com a sua própria maldade Não se enforque Pegue a minha mão Saia dessa escuridão Quero chamar-te de irmão E vamos trilhar o caminho da união Marcos Galindo Brasil Recitado para a Rádio Manel Star Mafra, Portugal Tchau 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 Tchau